O que que tem dentro do case do Edu? Vamos lá então, vamos ver o que que tem dentro do meu case, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Tá aqui o casezito, violãozito, medificador, clássico, afinadorzinho, eu adoro esse afinador. Aí eu tenho quando precisa tocar, esse tal com amplificação, sei lá, que não tem microfone, tem só uma caixa de som. Aqui eu tenho um extensor do meu cabo, tem um diapasão. Esse diapasão aqui é marra, totalmente, eu nunca uso isso aqui, é totalmente de namarra. Uma lixinha de lixar mesmo, cortador de unha importante. Um caderninho pra anotar coisa, quando eu tô estudando eu não gosto de mexer no celular. Máscara e sempre um joguinho de Agostini novo. Capotraste, sempre ali. Isso aqui é uma nivelinha pra trocar as cordas mais rápido. E um, como é que chama? Um creme de mãos, pra manter as mãos hidratadas. Então, cordas, lixas, cortador de unha, cabos de amplificação, um hidratante, caderninho, capotraste, marivela. E ali no violão, sempre o meu afinadorzinho, o umidificador. Isso é basicamente o que tem no meu case sempre, as coisas mais importantes. Música Música Obrigado.